Números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos bultos, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera da Madureira. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Está certo? Obrigado. 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 Obrigado.